Policiais lotados no 11º Batalhão de Polícia, localizado na cidade de Timão, no estado do Maranhão, efetuam a prisão de elementos que estavam aprontando. Eles tomaram de assalto uma Kombi, a Kombi carregada de mercadoria. Ontem lá no bairro Bela Vista, eles tomaram de assalto, três elementos tomaram de assalto uma Kombi com mercadoria e o proprietário era comerciante, fazia crediários na cidade. Então, eles tomaram de assalto, inclusive levaram o comerciante. E aí a nossa central foi informada e nós colocamos todas as nossas guarnições em diligência nessa ocorrência. No período da tarde, essa Kombi foi encontrada no povoado Campo Grande. As nossas equipes continuaram em diligência e lá foram avistadas mais uma moto que estava dando cobertura a essa quadrilha. As nossas guarnições chegaram a uma residência, eles acabaram distribuindo o material, as mercadorias, em algumas casas de alguns bairros aqui de Timão. Nós identificamos essas casas, prendemos os receptadores dessas mercadorias e encaminhamos para a delegacia. Na lente, a entrevista com o comandante do 11º Batalhão de Polícia, com o Adel Chinada, e toda a tela da TV Antena, 10!